o pessoal bom dia bom dia ó que bacana gente olha que lugar bacana ó o marzão olha praia do perequê ó o aruja bacana pessoal lugar simples aqui vila de pescadores lá tem muitas bancas de peixe tá vendo ó os peixes ó os peixes as bancas de peixe restaurantes ó tem vários restaurantes aí tá vendo gente muito bacana aqui ó uma vila de pescadores ó tá vendo vários restaurantes aqui é um bairro né pode entrar com seu carro aqui ó na área da praia olha que bacana pessoal muito legal aqui pessoal descendo acesso aos condomínios Tijucupava São Pedro com coranga pinheiro ó a dona Angélia tá ali passando o óleo bom dia a dona Angélia dá um retoque no bronze seu é ah tá certo é verdade pra ficar um pouquinho mais mais como posso dizer um pouquinho mais corada é pode ser ai ai um pouquinho mais daquela cor do verão do verão ó tá vendo gente seu hélio seu hélio inteligente gente seja muito bem-vindo bem-vindo gente linda a loira praiana juntamente com seu hélio estamos no guarujá moramos no guarujá e não é porque a gente moramos no guarujá tem um litoral norte também né seu hélio tem um litoral norte que tem praias lá belíssimas que a dona Angélica a loira praiana é uma também que eu sou muito muito fã não vou falar fã sou simplesmente apaixonada é a praia da Jureia praia de Capricórnio nossa tem muita gente pertence ao Batuba São Sebastião sim enfim o nosso Brasil ele é rico tanto o sudeste nordeste o sul as praias o litoral é dez essa daqui é a praia do perequê ela é conhecida como a praia dos pescadores porque gente você que gosta de peixe você vai encontrar eles ali ó bastante tem pessoal restaurante hoje é meio de semana né segundona os restaurantes tem alguns estão fechados mas é final de semana bacana gente vale a pena você vir conhecer o nosso lindo litoral paulista o litoral do estado de São Paulo ele é belíssimo olha esse ano é infelizmente né o casal praiana a loira praiana não voltamos no nordeste porque já tinha três anos né consecutivo que estávamos ali fazendo o nordeste fazendo o nordeste então gente esse ano o estado de São Paulo tem praia de São Paulo realmente realmente ficamos por aqui no estado de São Paulo tá mas eu vou falar uma coisa pra vocês gente porque você sabe disso que a loira é praiana eu nasci no estado do nordeste né só que eu já estou no estado de São Paulo há 30 anos então gente não é porque eu moro aqui eu vou falar que é o litoral de São Paulo perde para o nordeste não gente o estado de São Paulo tem praias lindíssimas também é sério gente claro que tem Salvador na Bahia olha o dia que eu conheci as praias de Salvador realmente água morrinha maravilhosa mas o estado de São Paulo também tem praias muito lindas gente vale a pena o Brasil inteiro vale a pena o litoral é maravilhoso é lindo gente como eu estava falando para vocês do litoral norte tem também a Ilha Bela né seu Hélio agora quando você for conhecer Ilha Bela a gente leve muito muito repelente muito muito mas é umas praias lindíssimas também tem a praia do Ilha Bela Ilha Bela, Ubatuba, São Sebastião, Nundi teve uma praia gente que a gente não conseguiu colocar o nome porque era muito engraçado tem a praia do Sino e tem a praia do Pim 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 muito engraçado aí o senhor falou assim para a dona Jean como é que a gente vai falar isso porque o YouTube gente até na descrição a gente tem que saber como é que vai colocar a descrição do vídeo mas é isso ai gente Ilha Bela também vale muito a pena tem praias lindíssimas lá tem a praia do Sino tem a praia que eu te falei né do praia do Oscar do Oscar praia do Pim Pim né nossa gente tem muitas praias e essa daqui é o Pereque é isso daí pessoal muito bacana tá aí a dica do seu Hélio da dona Angélica tá bom agora já são 27 lindas praias vamos pegar o carro agora né dona Angélica não gente sabe por que a gente estamos aqui dando um tempinho aqui que ele falou que ia me levar para um restaurante mas sabe onde que ele vai no restaurante? Marmita só pegar a Marmita e descer lá para os condomínios fechar né? eu faço sem dúvida nenhuma ai gente o importante da vida é a gente saber ser feliz né? não é o muito que vai te trazer felicidade né? ai tem pessoas falando ah dinheiro traz felicidade mas também dinheiro gente mas o dinheiro ele não é tudo não o importante é ter saúde e saber viver dinheiro é uma consequência do trabalho da dedicação e naturalmente né? sim concordo agora vamos lá buscar a nossa Marmita sim senhora esse daqui tá até fechado hoje ó gente esse hoje é segundona hoje também né? ontem tava lotado aqui o Guarujá tava cheio domingão final de semana ah gente porque vamos falar o Guarujá ele fica bem perto da nossa linda capital de São Paulo né? de carro é o que? uma hora quando o trânsito tá bacana uma hora, uma hora e dez você já chega nesse paraíso alzame, alzame, alzame alzame é o Guarujá é a pérola do Atlântico vem conhecer gente um lugar maravilhoso um lugar que você vai curtir muitas praias são 27 praias aqui no Guarujá entre condomínios fechados que iremos conhecer agora e também aqui não são condomínios fechados tá? tem a Pitangueiras que é muito conhecida Pitangueira Pitangueira Ascúrias Praia do Tombo Praia do Guaiúva Enseada são praias que são mais conhecidas aqui no Guarujá mas também tem o condomínio fechado que você pode entrar como visitante que é o meu caso que é do seu eco também só que lá não vende nada tá? aí você passa no supermercado enche a tua caixinha térmica pega lá um franguinho pega lá um petisco do seu gosto pode levar tá bom? beijo gente até o próximo se Deus quiser com a Loura Praiana vamos embora vamos pessoal fiquem todos com Deus muita saúde e muita paz e o resto a gente corre atrás